Olá, boa tarde a todos, todos vocês que nos assistem hoje no canal da Unifespa no YouTube, bem-vindos à palestra de encerramento do quinto encontro de pós-graduação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Meu nome é Laís Menezes, eu sou chefe do Departamento de Programas de Internacionalização da Unifespa, da Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais. Sou uma mulher branca, de cabelos longos e uso óculos. Nossa palestrante é a professora doutora Marília Costa Morosini. Ela possui licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia Educacional e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pela Universidade do Texas. Professora é aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Seu fascinante currículo detalha diversas conquistas e atribuições de elevado reconhecimento nas áreas de fundamentos da educação, atuando em educação superior, qualidade da educação superior, formação de professores, internacionalização da educação superior, diversidade e equidade na educação superior, dentre os quais encontram-se alguns exemplos a seguir. Bolsista Produtividade 1A do CNPq, integra o CA Adoc de Educação da Capes, leitora da Cátedra Unesco de Sustentabilidade UCB, coordenadora do Centro de Estudos em Educação Superior da PUC do Rio Grande do Sul, coordenadora da Rede Sul Brasileira de Investigadores da Educação Superior, coordenadora do Observatório de Educação Qualidade do Ensino Superior e da Rede Universitais Ligada ao GT Política de Educação Superior, coordenadora do Programa Conjunto de Pesquisa Capes, Utexas e CES, Qualidade na Educação Superior, coordenadora da Rede CES PUC Rio Grande do Sul, School of Education Newcastle University Capes Print, coordenadora e membro do Comitê Acessor da Cooperação Internacional e membro do CA Educação e Psicologia, coordenadora de projeto Capes Print com os Estados Unidos, da América e Reino Unido, e além de tudo isso, sua produção atual está voltada a estados de conhecimento, destacando-se a Enciclopédia de Pedagogia Universitária, o Glossário de Pedagogia Universitária, a Enciclopédia Internacional de Educação Superior para os Países de Língua Portuguesa e a Enciclopédia Brasileira de Educação Superior. Dito isso, dou a palavra à nossa convidada, professora Marília, para que faça seus cumprimentos iniciais a todos que nos assistem. Professora, seu microfone, por favor. Desculpe, essa tecnologia, já estamos habituados, mas sempre nos pregam algumas pecinhas, né? Bom, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui no quinto encontro da pós-graduação da Unifespa, né? Eu tinha dito, já agradeço a Laís, né, que é do Departamento e dos Programas de Internacionalização e também projetos nacionais, pelo convite, é um grande prazer e eu acho que nós temos que aproveitar esses momentos que a tecnologia está nos propiciando, mesmo que algumas falhas, a gente poder se unir nesse Brasil inteiro, né? E provavelmente já estive no Pará, mas daqui do Rio Grande do Sul, aí eu quero também me apresentar, eu tô em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, eu tô no meu escritório, eu tenho uma parede atrás, xadreza, eu sou uma mulher sênior, loura, eu uso óculos, né? Estou vestida de azul nesse momento. E o que eu gostaria, então, de dizer que é um prazer e eu pretendo, nessa tarde, poder discutir com vocês, refletir um pouco, porque esse nosso continente brasileiro, e assim eu acho que a gente pode dizer, ele merece diversas reflexões e principalmente pensar um pouco esse local. Então, obrigado, Laís, na tua figura, Laís, eu cumprimento todas, digamos, chefes do departamento, coordenadores de pós, e principalmente os nossos alunos, né? E professores, e dizer do meu prazer de estar nesse momento. Obrigada. Muito obrigada, professora. Como parte também da nossa programação, nós vamos iniciar com uma pequena palestra, que eu farei um breve panorama sobre a internacionalização na Unifespa, né? Nos tempos em que nós estamos, até para que a professora Marília conheça um pouquinho também a nossa instituição, e que também possa, de alguma forma, também auxiliá-la na sua palestra e direcionar realmente para os nossos coordenadores de pós-graduação, para os nossos alunos de pós-graduação, e também para toda a nossa comunidade acadêmica num todo. Eu só gostaria de confirmar se todos conseguem ver a minha tela, porque eu não consigo ver todos. Então, Ana, se você puder falar, professora Marília, só, se estão enxergando a minha tela. Excelente. Perfeito. Então, vamos lá. Bem, nesse panorama, eu vou fazer da existência da Unifespa, né? Desde 2013 até o ano de 2020. Então, uma forma bem simples, apresentar a nossa universidade, né? A Unifespa, que foi inicialmente um campus da UFPA, Universidade Federal do Pará, e a partir do dia da lei 12.824, de 5 de junho de 2013, foi desmembrada, e a partir desse desmembramento, a Unifespa não ficou apenas com uma, um prédio, né? Com uma localidade. Ela se divide em cinco campi, nos quais se encontram nos municípios de Marabá, Rondon do Pará, Xinguara, São Félix do Xingu e Santana do Araguaia. Numa forma bem pontual, a nossa universidade, embora nova, ela possui as parcerias internacionais, nacionais, e eu gostaria de apontar para a comunidade, de uma forma geral, os acordos vigentes que nós temos, né? Então, em primeira instância, né? Nós temos os nacionais e internacionais, com a Universidade de Lisboa, cuja vigência vai de 2017 a 2022. Nós temos essa adesão ao programa Bracol, do, o antigo nome, né? Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, hoje o nome já está alterado, que é o Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras. O Instituto Politécnico do Porto, né? De Portugal também, nós temos um acordo de cooperação com eles, que tem vigência até 2021. Nós temos o, eu peço perdão pelo meu francês, mas é o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, que é o IRD da França, né? Foi uma parceria aí muito presente também, eu cito agora um dos programas de pós-graduação que fez essa participação, foi o programa, o PDTSA, o nosso mestrado em Dinâmicas Territoriais Sociais na Amazônia. E nós temos a Universidade do Estado de Santa Catarina, que embora seja uma universidade nacional, também tem a sua relevância e tem também a ação em desenvolvimento, que nós temos uma aluna em mobilidade estudantil e ao mesmo tempo participando de pesquisa dentro da universidade. Os nossos programas, ou seja, as nossas ações que vieram em decorrência desses acordos assinados, nacionalmente nós temos o programa Andifes de Mobilidade Acadêmica desde 2016, que ele possibilita que as universidades e institutos federais do Brasil possam possibilitar essa, esse intercâmbio, essa mobilidade temporária entre os estudantes. Entre os internacionais, a Unifespa, como eu falei no início, ela é um desmembramento da UFPA, então algumas datas aqui podem não coincidir como Erasmus Mundus, porém os alunos que participaram desses programas, que participaram dessas iniciativas, se formaram pela Unifespa. Então nós temos aí esse legado deles também. Participamos do Ciências Sem Fronteiras, participamos do Idiomas Sem Fronteiras, do Programa de Bolsas Ibero-Americanas do Banco Santander. Tivemos também participação e temos ativamente o programa o programa PAEC, Bolsas Brasil, que é uma importante iniciativa para a pós-graduação. Temos o programa Bracol, que é também uma iniciativa do Gcube, que é o nosso antigo grupo Coimbra, e o Bracol ele é visado principalmente para a graduação, e o programa Biadoc, da mesma forma do Gcube, ele também providencia a possibilidade de intercâmbio entre pesquisadores e professores e alunos de doutorado e de pós-graduação de uma forma geral. As redes de cooperação, embora mais uma vez uma universidade nova, nós temos aí já algumas participações, e dentro dessas redes nós temos algumas atividades que podem ser desenvolvidas. Como eu falei no início, o Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras, desde 2015 nós temos essa adesão, a própria Andifes, e recentemente através da rede Andifes ISF, nova formulação aí do programa, nós temos a nossa integração nesse programa da Andifes, que agora a rede Andifes era um antigo Idiomas Sem Fronteiras, nós contamos também com a colaboração para essa adesão, em especial aqui o professor Rangel Perucci e o professor Francisco de Fátima, que são professores da Faculdade de Letras Estrangeiras e Tradução da UNFESPA, então eles também conduziram essa ação e nos possibilitaram a aderir a essa rede também. Algumas ações institucionais é que ou são visivelmente vistas pela universidade, pela comunidade, e algumas que estão em desenvolvimento e que foram pontualmente feitas para que a nossa universidade tivesse uma presença internacional. Então, no modo bem especial, eu até agradeço e cumprimento, aproveitando a minha apresentação, a Propit, porque a Propit também abraçou muito a internacionalização, ela colaborou muito em várias atividades, eu cito aqui algumas, como o Programa Institucional de Apoio à Produção Acadêmica, o PIAPA, é um programa que possibilita a participação da comunidade da Unifespa em eventos nacionais e internacionais para o compartilhamento dos conhecimentos acadêmicos. Nós temos também o Programa de Fortalecimento de Grupo de Pesquisa, também uma ação da Propit, que tem como principal objetivo auxiliar os grupos de pesquisa da universidade com a vinda de pesquisadores, professores com alta produtividade, com renome, e que possam contribuir para os nossos grupos. O Programa de Apoio à Publicação Qualificada, que é um programa que auxilia no pagamento, na execução de serviços de tradução para artigos que sejam posteriormente publicados em periódicos de alto renome e de abrangência internacional. Nós tivemos, pelo período de dois anos, o projeto de ensino de língua inglesa a nível básico para o Exército de Marabá, especificamente, foi se tratar de um acordo de cooperação entre a Unifespa e o Exército para a utilização e a preservação dos recursos naturais e pesquisa também na área do Tauari vivo, no nosso rio Tauarizinho. E nós tivemos essa contrapartida, que foi um grande sucesso. Nós tivemos aí uma participação do Exército nessas aulas, que foram totalmente gratuitas para eles, e pela Universidade nós tivemos estudantes que participaram desse projeto e que exerceram também uma parte do seu aperfeiçoamento no ensino de língua estrangeira. Nós temos até atualmente o programa com as aulas de português para estrangeiros, pelo fato de que nós temos alunos estrangeiros na nossa instituição. Nós oferecemos esses cursos gratuitamente para os nossos alunos. E essa iniciativa também eu cumprimento em especial o professor Francisco de Fátima, que também tem colaborado bastante conosco na parte das aulas, do acompanhamento, da seleção, em tudo. O programa Anfitrião Voluntário, que é um programa que foi iniciado na Unifespa, porém nós tivemos muitos contratempos e o programa precisou passar por análise, está sendo analisado novamente pela ARME, e nesse momento nós estamos vendo a possibilidade de deixá-lo como um programa institucional. E a ideia é justamente acolher tanto alunos estrangeiros, como alunos nacionais de outras instituições e também pesquisadores. É um programa que nós ainda estamos em fase de análise e de melhorias também. Alguns documentos institucionais que fazem a presença da internacionalização na Unifespa, que é importante também eu citar. No momento eu gostaria de pedir até perdão para a Andresa, eu acho que eu estou falando muito rápido, mas é mais por causa do tempo da palestra da professora Marília mesmo. Então, eu peço perdão, Andresa. Então, alguns documentos institucionais foram aprovados, né, resoluções dos nossos conselhos superiores. Dentre esses, nós temos o auxílio financeiro para os estudantes estrangeiros do programa Bracol, como é um programa que nós possibilitamos essa vinda de estudantes de universidades da Colômbia, nós oferecemos esse auxílio. Então, foi feita essa institucionalização desse auxílio. Nós temos o plano de política linguística e linguística, que no momento eu também cumprimento a professora Renata Luceno, da Almasso, que também, na época que foi coordenadora do idioma sem fronteiras da nossa instituição, levou à frente essa iniciativa. E nós temos a política de internacionalização da Unifespa, que também é um documento que prevê as diretrizes, os caminhos e até mesmo algumas estratégias que nós propomos para que a nossa universidade seja reconhecida internacionalmente. Alguns documentos em proposição, o próprio regulamento interno da ARN, o regimento dela, e o programa Anfitrião Voluntário, que nós esperamos que não apenas seja um programa local, mas que seja um programa que vá também para todos os campos da Unifespa e que possibilite essa troca de conhecimentos culturais e conhecimentos acadêmicos também. Então, em resumo, a nossa internacionalização na Unifespa em números, nós temos programas ativos, quatro, a mobilidade nacional, out, que eu quero dizer, esse out quer dizer para outras universidades. Então, os alunos que nós enviamos para outras universidades nacionais foram nove ao momento, e também nós tivemos a mobilidade internacional, no caso, perdão, a mobilidade nacional, que nós recebemos esses alunos nacionalmente, foram três, nós temos a mobilidade internacional, ou seja, nós enviamos 14 alunos para universidades estrangeiras para fazer algum curso, fazer um período de aperfeiçoamento linguístico, ou até mesmo para cursar um semestre da sua graduação, e nós recebemos estudantes estrangeiros seis até o momento. Acordos nacionais, no momento, nós temos um em vigência, e nós temos quatro acordos internacionais em vigência também. De uma forma bem pontual, eu gostaria de agradecer a todos pela participação já, nesse momento da nossa palestra, deixar aqui os nossos contatos da ARN, justamente para que nós possamos ter essa comunicação interna bem mais presente, para que nós possamos até aumentar cada vez mais essas nossas ações, esses nossos resultados. Então, de uma forma bem simples, essa era a apresentação que eu tinha para falar sobre a internacionalização na Unifespa. E, agora, eu gostaria realmente de, mais uma vez, convidar a professora Marília que fique presente conosco aqui. E, professora, eu passo a palavra a você, e fique à vontade, e a todos que estão nos assistindo, caso vocês tenham alguma pergunta específica para a professora Marília sobre a internacionalização, se não quiserem interagir, é só mandar mensagem no nosso chat, e eu farei, posteriormente, a apresentação da professora Marília, os apontamentos, e conduzirei essa mediação. Eu agradeço, mais uma vez, a atenção de todos. Professora Marília, você tem a fala. Muito obrigada, então, pela apresentação. Eu acho que foi muito esclarecedora, e você tem uma base de internacionalização. Bom, quando eu fui convidada, nós fizemos uma reunião preparatória para conhecer um pouco a realidade de vocês, esse Brasil é tão grande, né? E nós optamos por trabalhar, tu poderia colocar a primeira lâmina, as estratégias de internacionalização da educação superior na POS. Mas, dentro de uma linha de desafios e possibilidades, né? Então, nessa questão, talvez nós poderíamos colocar a segunda lâmina. E a ideia é, vamos falar um pouco de internacionalização? É essa que é a questão que a gente tem que pensar. O que é internacionalização? A internacionalização é um conceito muito amplo, muito multi-referenciada. Geralmente, eu conto isso em todas as minhas palestras, quando eu recebo um orientando, a primeira pergunta que ele, assim, depois de uma conversa, a gente pergunta, você quer internacionalizar o seu estudo? A primeira pergunta que ele me faz é, qual é o país que eu vou, professora? Quando é que o avião sai? Como é que eu faço para conseguir uma passagem? Mas o meu conceito de internacionalização, ele não está restrito à mobilidade. Na próxima lâmina, eu pergunto assim, mas, afinal, o que é internacionalização da educação superior? E eu respondo, na outra, que o meu conceito, ele é muito mais que mobilidade. Ele é um processo. Claro, por que é processo? Ele não se esgota. A internacionalização é um meio para a gente conseguir alguma coisa. Seja para conseguir um curso com qualidade, seja para conseguir a busca da paz, é nessa perspectiva. Seja para conseguir, digamos, uma colocação no mercado de trabalho internacional, e assim por diante. Ele é um meio para conseguir alguma coisa. E ele se desenvolve num processo. Um processo de quê? De integrar uma dimensão internacional e intercultural. Esse início de frase, praticamente todas as definições de internacionalização, elas estão colocadas. E por que o intercultural? Não existe internacionalização sem interculturalidade. E o que quer dizer interculturalidade? É muito mais do que respeito à outra cultura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que compreender a outra cultura. Eu tenho que respeitar, vamos dizer assim, os seus costumes. Só que aqui, como uma colocação, eu estava vendo agora a quarta série do The Crown. Provavelmente, vocês foram lançados no domingo. E o que eles focam muito é uma viagem que a rainha Elizabeth, quando jovem, fez com o marido. E o marido, então, eles foram a uma determinada tribo na África, onde a vestimenta é diferente, a postura é diferente. A gente tinha uma coroa ao redor de toda a cabeça. E o holandês, que é o marido da rainha Elizabeth, ria, debochava, porque, para ele, coroa é aquela cheia de pedrinha na cabeça. Isso não é internacionalização. Isso aí é colonização. Colonização desrespeitosa. Então, eu tenho que buscar integrar, na minha instituição, num termo amplo, essa perspectiva internacional e intercultural respeito a essa cultura, adivindo, de onde que vem essa internacionalização? E por isso que a apresentação foi excelente, para que eu pudesse compreender também, de interações. Internacionalização é uma interação sustentada por redes colaborativas. Redes colaborativas com blocos socioeconômicos desenvolvidos, e é o que predomina no Brasil, a questão mais do norte, e também com outros blocos, com outros locais, que valorizem múltiplas culturas, diferenças, tempos, para quê? Para fortalecer a capacidade científica, tecnológica, nacional. Ou seja, nós vamos ter essas interações via redes colaborativas, com todos os países, e de tal forma que nós nos fortaleçamos no nosso local, e que nós possamos nos transformar num polo irradiador para o desenvolvimento sustentável. Então, não é simplesmente a mobilidade. Na próxima lâmina, só como curiosidade, eu mostro para vocês, esse é do GeoCaps, facilmente acessado, é o último dado que tinha, e ele mostra a mobilidade para onde estão os nossos bolsistas. Quanto mais escuro, mais bolsistas têm. O que fica claro é, é a mobilidade, só ocorre na pós-graduação, basicamente, e ela se dirige para o norte. A nossa capacidade atrativa é muito pequena, ela está melhorando. Então, se eu olhar ali, onde é que estão, o vermelho é o mais forte? Canadá, Canadá, digamos, Estados Unidos, aquelas tradicionais da União Europeia, Portugal, França, Inglaterra, principalmente, Austrália, é um polo que nos chama muito, e também Argentina, mas é muito pouco ainda. No próximo slide, nós fizemos uma pesquisa com aqueles que tinham ido numa experiência de mobilidade, eles tinham ido para o exterior. E o que eles nos disseram naquele momento? Opa, pulei, tá, ok. Eles nos disseram, então, só um minuto que eu cliquei, eles nos disseram, se vocês olharem à direita, que quando eles voltaram, não havia um preparo do curso onde eles voltaram. As pessoas, não havia um preparo dos professores de fazer um aproveitamento daquela ida, daquilo que eles tinham aproveitado. Não havia, assim, um preparo e um reconhecimento e um diálogo de chamar os nossos alunos para fazer uma tutoria, para fazer, digamos, uma palestra explicando, olha, eu estive naquele país, o sistema é assim, o meio de transporte é assim, porque a internacionalização é muito de cultura. Na outra lâmina, então, eu pergunto, e a pandemia? Ela interferiu na consubstanciação da internacionalização da educação superior? Muito! Claro que ela interferiu. Na próxima lâmina, tem um mapa MUNDI, onde nos deixa claro que tipo de interferência foi essa. É o monitoramento mundial do fechamento das escolas devido ao COVID-19. Esse dado é de 30 de julho de 2020. Ele é, digamos, alterado praticamente diariamente. O que eu verifico? No mundo inteiro, lá no terciário, que seria a educação superior, 8.571.423 alunos no Brasil ficaram fora da escola. E no mundo inteiro, então, nós temos um bilhão e tantos afetados. Na próxima lâmina, nós podemos, então, ver... Deixa eu ver por que... Que a pandemia acelerou o movimento e as desigualdades. Ou seja, 40% das instituições de educação superior sem ensino remoto. 70% dos estudantes internacionais voltaram a países de origens. Altas taxas de evasão, tanto no presencial como no online. A mobilidade, ela era a marca do século XXI. e, basicamente, o Global Norte. Mas o que ocorreu? Ocorreu também o desenvolvimento do nacionalismo exacerbado, fechamentos de fronteiras, a não entrada dos nossos estudantes, dificuldades de visto, de moradia, a questão do próprio câmbio, um dólar a seis reais, ele é proibitivo para nós. Cobranças de taxa, restrição de bolsas, competitividade por estudantes. E na próxima lâmina, a gente pergunta, e agora, na avaliação da CAPES, todos os programas de pós, eles são avaliados pela CAPES. Nós todos sabemos. E o quesito internacionalização, ele é um indicador de qualidade. E qualidade, ela significa fomento, ela significa money, ela significa bolsas, PDSEs, bolsas para o exterior, ela significa que tu pode entrar em editais que outros não poderiam entrar, porque o teu programa, digamos, é um programa de excelência, que são os seis e sete. Os seis e sete, na CAPES, são programas caracterizados pela, digamos, pela internacionalização. na próxima lâmina, não sei se vocês têm visível, mas eu tirei de um levantamento que a própria CAPES fez, ela fez perguntas para os programas de pós, o que eles indicavam como indicadores. Então, se nós olharmos, basicamente, eles estão envolvidos com a mobilidade. Por exemplo, número de professores visitantes e pós-doutores estrangeiros no programa, percentual de professor do quadro permanente que são estrangeiros, número de projetos de cooperação internacional, artigos publicados em revistas qualificadas, artigos publicados em coautoria, em parceria, e aí vem, aulas ministradas em outro idioma, percentual de alunos estrangeiros matriculados na instituição, percentual de alunos estrangeiros regulares na pós, alunos estrangeiros temporários na pós, alunos que obtiveram dupla titulação, cotutela com uma outra instituição, ou seja, o diploma é válido aqui, mas o diploma é válido em outro programa de pós do exterior. Número de alunos em disciplinas lecionadas em idioma estrangeiro, número de alunos da pós-graduação que possuam fluência em língua estrangeira, número de alunos brasileiros em doutorado de sanduíche, percentual do corpo técnico com fluência em idiomas. Aí a gente pode se perguntar, na outra lâmina, se a gente retornar um pouco, como é que tipo de política existe para internacionalizar as universidades brasileiras? Porque todos vocês sabem que as universidades, elas são gestionadas, elas são criadas, inclusive, elas são avaliadas por nosso governo central, existe um processo de centralização. E se nós olharmos, as políticas, digamos, de fomento à internacionalização, na parte da pesquisa, elas sempre foram individualizadas, mesmo ciências sem fronteiras. Eram alunos que iam para determinadas instituições do exterior, via de regra do Global Norte. Quando eles voltavam, eu mostrei aquela lâmina para vocês, esses alunos nem sempre eram aproveitados, alguns foram, porque foi um programa de uma hora para outra, 100 mil bolsas. Então, em relação a essa questão do Centro Sem Fronteiras, há avaliações diversificadas, algumas positivas, outras mais negativas, e depois a CAPES passa objetivando colocar a internacionalização na universidade, não no indivíduo. E é o famoso programa CAPESprint, que eu acho que ele deve ter uns dois anos ou três, e que ele selecionou 36 instituições. Nessas 36 instituições está sendo injetado o money para que a instituição faça o gerenciamento daquilo que ela considera internacionalização por um plano pré-aprovado. Mas também nesse momento isso está tudo parado. E aí eu pergunto para vocês, eu sei que o Brasil ele tem em torno de 2.480 instituições de educação superior. 36 ganharam esse money, esse projeto. E as restantes, as 2.300, como é que elas ficam? Eu acho que é uma coisa que nós temos que pensar, nós vamos ficar esperando que, não sei eu, que alguém nos chegue, olha, você está ganhando 100 milhões agora para internacionalizar. Não, eu deixo bem claro que eu não sou contra o CapSprint. A instituição que eu trabalho ganhou um CapSprint. Eu fiz, eu fiz, digamos, todo um trabalho, eu fiz uma missão de trabalho paga pelo CapSprint. Não era muito, porque é muito pouco para tu viveres no exterior, mas eu tive essa possibilidade. E aí eu pergunto, mas e todos os outros que não tiveram? E nós podemos dizer, na próxima lâmina, que eu respondo essa pergunta. é possível a internacionalização da educação superior no Brasil somente com foco na mobilidade, mesmo que ela seja presencial? Vai, dependendo do meu conceito de internacionalização. Se eu quero uma internacionalização baseada na equidade, onde eu possa envolver as 2.300, ou onde eu possa envolver uma série de instituições, vamos dizer assim, mais uma perspectiva regional, que não tem chance de ganhar, que não tem chance, eu não ter a chance de ganhar um cap sprint, eu tenho que pensar. Afinal, qual é a concepção? É só uma concepção de internacionalização? É só mobilidade? Eu mostro para vocês no próximo gráfico, no interior eu tenho internacionalização da educação superior, eu tenho a concepção que ela é influenciada globalmente, com o processo de globalização, a internacionalização se torna, digamos, um quesito de qualidade, é influenciada regionalmente, por exemplo, vou dar o exemplo mais aqui do setor que eu sou, do Cone Sul, do Mercosul, e para nós todos da América Latina, nós vamos internacionalizar a região da América Latina, ela é nacionalmente, é o Brasil que tem programas, e a instituição tem um papel muito grande também. Então, vai depender, eu quero fazer global, institucional, ou regional, agora, eu vou querer uma internacionalização cross-border, de mobilidade, eu vou querer uma internacionalização que pegue toda a instituição, todos os campos, muito bem, é impossível, eu vou querer uma internacionalização do currículo, a internacionalização do currículo, ela envolve a mobilidade e aquela que é feita em casa. eu hoje me bato muito pela defesa da internacionalização em casa, ou seja, o que é internacionalização em casa? É aquela internacionalização que não implica num deslocamento presencial do aluno, do professor, para uma determinada instituição estrangeira. Vocês poderiam dizer mais, isso não é legal, o legal é quando tu vais para o outro país, eu concordo, onde tu vai ter o contato com a cultura, onde tu vai saber, inclusive, a primeira vez que eu fui para o exterior estudar, eu nunca tinha visto um cartãozinho de passar xerox, eu era do tempo que existia uma pessoa que dizia quando tu queres xerox, tal, eu chego, eu vi as pessoas passam o cartãozinho, passam o cartãozinho, então, isso são coisas mínimas de um processo de internacionalização, é saber como tu vai tratar o outro, é saber, por exemplo, que quando tu chega nos Estados Unidos, a questão é pão, pão, queijo, queijo, já, por exemplo, se tu for para uma Inglaterra, você vai ter que dizer, você poderia fazer a gente, existem mais expressões idiomáticas, formas de fazer contato diferenciados, então, vai depender, eu me bato muito, então, pela at home, que é aquela que ocorre em casa, que é o que nós podemos fazer nesse momento para aquelas instituições, mesmo as que receberam o projeto CapSprint, às 36, mas também para as outras, ou seja, fazer com que o meu ambiente universitário, ele seja internacionalizado, não necessariamente com a necessidade de se deslocar presencialmente para um outro país. Na próxima lâmina, eu tenho aquela figura do vírus, que todo mundo conhece, que o vírus transforma a internacionalização do currículo, que implica em ir para o exterior, bem como a fazer esse desenvolvimento em casa, em internacionalização at home. Nós não estamos podendo sair, nós não estamos podendo entrar num outro país. E o que é essa internacionalização do currículo? É um currículo que oferece conhecimentos e habilidades internacionais interculturais, com o objetivo de preparar estudantes para uma performance profissional, social, emocional, em um contexto internacional e multicultural. Nesse outro slide, eu tenho uma série de definições de o que é internacionalização em casa. Nós vamos ler aquela primeira, que é o Billen & Jones, que são as pessoas que mais trabalham esse conceito. Ela se relaciona tanto com o currículo informal quanto com o currículo informal. E ela visa desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes internacionais e interculturais para todos os alunos. Dá uma grande ênfase nos objetivos éticos, sociais, culturais e acadêmicos da internacionalização. E ainda, a internacionalização em casa, ela é um meio, ela não é um fim. ela é focada em todos os estudantes. Ela independe de estudantes internacionais. Ela independe do ensino de inglês. Se eu fizer essa minha internacionalização com toda essa enorme América Latina que nós temos, digamos, nossos vizinhos, eu não preciso saber inglês. Se eu souber um bom espanhol, ou mesmo um portunhol, eu consigo fazer essa internacionalização. Assume o que os estudantes não estudarão presencialmente no exterior. Ela tem fundamento no respeito e na adaptação à diversidade. Oferece informação e suporte a contextos específicos, raças, etnias. Ela desenvolve o diálogo e engajamento intercultural. Ela desenvolve a adaptabilidade, a flexibilidade e respeito às evidências. E prepara os estudantes para a vida no mundo globalizado. E na próxima lâmina, eu pergunto. na minha opinião, primeiro eu afirmo, na minha opinião, as potencialidades de internacionalizar e fazer essa interculturalidade, ela se encontra na internacionalização em casa. Principalmente para instituições de educação superior de contextos emergentes. Eu tenho nessa outra lâmina um desenho da internacionalização do currículo. Como todos sabemos, quando tu pensa em internacionalizar um currículo, tu fala em conteúdos, que metodologias tu vai usar, quem são teus docentes, estudantes, a instituição onde é que tu estás e a questão da avaliação. E nesse, digamos, nesse círculo onde nós estamos prevendo uma internacionalização do currículo, eu tenho basicamente três tipos de competências em desenvolvimento. A competência cognitiva, que é onde a grande parte assume e preza essa competência cognitiva. As competências socioemocionais que adquiriram uma força nesse momento pandêmico, por quê? Porque se passou a tratar o professor olhando a questão socioemocional dele, o nosso aluno olhando a questão socioemocional dele. Como é que estava a questão do isolamento? Como é que estava esse ensino remoto onde muitas vezes a gente passa 12 horas em frente ao computador? Onde se torna muito fácil a entrada desse público no meu privado, né? É o público invadindo o meu privado. Mas é o que nós temos nesse momento. Então, as competências cognitivas e as socioemocionais elas estão hoje muito reconhecidas. O que não está reconhecido no Brasil, pelo menos, são as competências interculturais. Que culturas se fazem presentes? e aqui eu não estou falando só de culturas estrangeiras. Na minha sala de aula, quais são as culturas diferentes? De raça, a questão, as características de sexo, as características de respeito ao outro. Isso não vem sendo considerado pela maioria das instituições de educação superior brasileiras. Eu tenho na próxima lâmina alguns exercícios de exemplo de como eu internacionalizo o conteúdo. estudo de casos e projetos em culturas diferentes, instâncias reais ou simuladas de negociação e comunicação intercultural, coisas que eu faço em sala de aula. Porque a internacionalização da educação superior, muitas vezes, a maioria dos professores, ele faz, mas ele não se dá conta que aquilo já é internacionalizar. Questões interculturais na prática profissional, práticas profissionais internacionais, e aqui eu conto um caso que ocorre na nossa instituição de um curso de administração que uma professora simplesmente, ela tinha um contato no exterior e ela uniu os dois grupos, o professor de lá com o professor de cá e eles começaram a fizeram uma questão. Ela perguntava aqui no Brasil qual é o critério que mais faz com que um pequeno, que tu contrate-se uma pessoa para trabalhar contigo? E ainda, qual é o critério principal de fazer uma sociedade? No Brasil, a questão que mais apareceu foi a palavra confiança. Eu confio no outro. Isso é muito também de redes colaborativas. Eu confio, eu sei que aquela pessoa que eu estou tratando, ela não vai me puxar o tapete. Já no exterior, eu acho que, não posso dizer, mas eu tenho a impressão que ela fez foi com os Estados Unidos, não era tanto critério de confiança, era o critério da legalidade, de que documento estava sendo por trás. Então, práticas profissionais internacionais, para que a gente conheça um pouco, e depois eu vou trabalhar um pouco mais isso, o conteúdo atual internacional, de questões como como é que a justiça social no Brasil e nos nossos países vizinhos, a questão da equidade, a questão dos direitos humanos, questões sociais, ou seja, eu tenho que o meu currículo não fique fechado só na minha profissão especificamente, e assim por diante. No próximo slide, então, eu pergunto para vocês, o que regiões emergentes vão fazer? Esperar que algum dia a mobilidade chegue aqui? Esperar, por exemplo, que algum dia eu receba um money para desenvolver a minha instituição e fomentar? Eu vou ficar esperando, você pode ter certeza, ou eu vou partir para a construção de redes colaborativas, potencializando os grupos existentes de pesquisa na minha instituição. pela apresentação da Laís, fica claro, vocês têm muita coisa de grupos de pesquisa, de professores que fizeram doutorado, de acordos, é o grupo Coimbra, e todos aquilo que a Laís foi colocando. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que potencializar tudo aquilo que o escritório de relações internacionais possibilitou, e fazer com que aquilo venha para a minha prática cotidiana. Alguns exemplos que eu estou vivendo hoje, e que eu vejo que são, que podem ser, digamos, possibilitador dessa internacionalização em casa. A questão do intercâmbio virtual. O intercâmbio virtual, hoje, se vocês entrarem no Google, uma grande parte de instituições de educação superior tem esse intercâmbio. seja o Brave, seja, digamos, o e-movies. Então, o intercâmbio virtual é um exemplo. Outro exemplo é o COEL, Aprendizagem Colaborativa Internacional Online. São esses três que eu vou falar. E o outro são redes colaborativas interinstitucionais. E eu já vi que vocês também têm essas possibilidades. O que é um COEL? Vamos começar primeiro com esse COEL. Mas, antes ainda, eu vou voltar para a lâmina anterior. Eu quero contar um pouco a minha experiência de COEL. Nós estamos, nesse momento, fazendo essa experiência colaborativa de aprendizagem virtual com o Uruguai. Nós temos uma similaridade cultural muito parecida entre gaúchos e uruguaios. E nós, primeiro, para essa aproximação, da minha disciplina na pós. Eu tenho uma disciplina que se chama Educação em Tempos de Crise. É a primeira vez que eu estou dando essa disciplina e ela veio para responder um pedido dos alunos de tentar entender o que está acontecendo comigo. Eu não posso pensar em defender uma tese, em fazer uma monografia de TCC, em fazer uma dissertação de mestrado, se eu não referendo que eu estou num momento que ele não mudou totalmente o ensino, mas ele tem uma grande interferência na medida em que ele nos jogou no ensino remoto emergencial. Porque nós não estamos fazendo educação à distância. É diferente. Nós entramos no ensino remoto emergencial. Então, eu comecei a trabalhar esses temas. e como eu tenho uma perspectiva mais social, eu comecei a estudar essa concepção no mundo. Primeiro, na perspectiva das grandes organizações internacionais, nós analisamos o Unesco, analisamos o CDE, analisamos para a América Latina a IESALC e o Unesco. Como é que isso aqui se substancia? E, a partir daí, mexendo em sites, nós descobrimos que a Unesco estava fazendo uma pesquisa, ou seja, não era uma pesquisa, era muito mais uma interatividade que procurava responder como é que será a educação em 2050. E que existe toda uma metodologia. E eu, então, desafiei meus alunos, vamos contribuir ao final da disciplina com essa, digamos, nessa plataforma, que ela ainda está aberta, se vocês quiserem consultá-la, ela fecha em dezembro, vamos contribuir isso e vamos discutir como é que vai estar o ambiente em 2050, como é que vai ser essa educação em 2050, como vai ser a metodologia, qual vai ser o conceito e assim por diante. Então, ele era um tema amplo. E a minha instituição resolveu discutir o COIL, que muitas vezes a gente faz, mas talvez não de uma forma mais sistemática. E me convidou. E aí, o que eu pensei? A primeira perspectiva de que tu conseguires um parceiro internacional é a confiança. Eu digo, quem confia em mim, da minha área, para começar um COIL, ou seja, trazer alunos do Brasil e alunos do caso do Uruguai, nós estamos juntos discutindo para responder de uma forma conjunta, qual é a perspectiva brasileira e uruguaia em relação à educação 2050. E, óbvio, nós estamos em pleno processo, está maravilhoso, tivemos dois encontros assíncronos, onde cada professora trabalhou com seus alunos, onde nós fizemos vídeos, eles olharam os nossos vídeos, como é que é a formação de professores no Brasil, nós assistimos os vídeos deles, de como é que é a formação dos professores no Uruguai, e na próxima segunda, nós vamos ter um grande desafio, unindo alunos brasileiros de mestrado e doutorado e alunos da pós-graduação do Uruguai, porque a formação de professores no Uruguai não é na universidade, e isso nós aprendemos também, que nós não sabíamos, e nós vamos tentar discutir essa proposta para enviar para a Unesco. Isso é um coil. Claro que isso dá trabalho, pessoal. É sair da minha zona de conforto, porque existe toda uma etiqueta internacional, se a gente assim pudesse dizer. Eu tenho que saber como chegar, e a confiança é a principal. Eu não posso vir, por exemplo, na discussão com a minha colega do Uruguai, de uma forma, digamos assim, de impor a minha decisão, de impor o meu projeto. Ele é construído, tem que haver um respeito. E esse coil, então, eu busquei algum material para a gente poder fazer uma discussão melhor. na próxima lâmina, então, isso é da Columbus Hub Academy, na próxima lâmina eu coloquei a fonte, cinco características que definem um projeto colaborativo internacional. Qualquer professor na sua sala de aula pode fazer isso. Primeiro, envolve professores e alunos de pelo menos dois países. Os alunos se envolvem em algum tipo de interação online. no nosso caso, nós usamos um programinha que cada aluno fazia um vídeo de dois minutos e nós colocamos no Moodle e a gente acessou para conhecer quem são eles e eles quem somos nós. Prevê a obtenção de competências e resultados de aprendizagem com um componente internacional e intercultural. É a questão do respeito, é a questão da interculturalidade. Reconhece e avalia o desempenho do aluno. Claro que tem que tem uma avaliação ao final. E inclui um componente de reflexão sobre a experiência internacional. Isso é um COEL. Na próxima slide, qual é o desenho desse projeto? É muito flexível também. Seleção de cursos. O projeto pode ser desenvolvido no âmbito de cursos similares. No meu caso, eu trabalho com a questão da educação em tempos de crise e ela fez uma seleção para discutir isso de educação continuada de seus professores. Duração, o nosso está durando três semanas. Atividades colaborativas, discussão, ou cocriação de produtos, projetos colaborativos. Que tipo de interação síncrona e assíncrona? Ou mista? Nós estamos fazendo misto. Fizemos dois encontros assíncronos e no próximo encontro nós realmente vamos estar em tempo real os dois grupos uruguais e brasileiros em dois grupos. Claro que é mais fácil fazer com língua espanhola, né? Porque a gente se entende melhor. Participantes, o número é flexível e ferramenta. Os professores selecionam diversos recursos digitais. Ali colocam o Columns Hub Academy. Na próxima lâmina, quais são os fatores chaves para você desenvolver um projeto de sucesso? Forte compromisso. É isso. Outra, tem que ter uma similaridade de expectativas e objetivos. É um planejamento conjunto. Tem que se saber os resultados. Tem que ter muito, tem que ter um resultado de aprendizagem. O que nós vamos fazer? Que nós vamos discutir somente? Não. Nós vamos produzir um documento que vai ser colocado lá na plataforma da Unesco e esse documento ele vai ser, vai ficar registrado e vai ser incluído no material que sairá pela Unesco. Ela exige disciplina. Claro, se eu marco que é as quatro horas do dia tal pela plataforma Meet, pela plataforma Zoom, é as quatro horas que nós vamos iniciar. E assim por diante. No próximo slide, um pouquinho de intercâmbio virtual. Eu estou cuidando da hora. Nesse intercâmbio virtual, alguns exemplos. Tem o Braves, tem o e-movies, que é da organização universitária interamericana. Tem diversos tipos. E o que eu quero dizer para vocês? O que eu quero dizer é que nesse semestre eu tenho, por exemplo, uma orientanda que ela foi lá, entrou na universidade, por exemplo, de Madrid, ela selecionou aquilo que ela gostaria de estudar, viu o professor e ela fez contato com ele. Necessariamente, essa atitude, que é muito mais individual do que institucional, ela não vai receber nota, ela não vai receber certificado. Mas, existem outros que institucionalmente, por exemplo, o caso ali da PUC, nós temos agora 1.600 vagas em 12 países para alunos e alunas da graduação. Quais os países? Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Salvador, Honduras, México, etc. Mas o que eu também quero dizer, isso o escritório de relações internacionais, ele propicia para vocês, estão abertas, o mundo inteiro, ele está, não só na sua sala, mas ele está na sala de um outro país. É aproveitar esse momento que antes nós não tínhamos condições. Ir lá, assistir a sala de aula. Se não pode ser num país internacional, ou se a gente não quer um país de uma questão mais internacionalizada, assistir uma instituição brasileira. Isso também é muito comum. Eu tenho uma outra orientanda que ela está fazendo, uma disciplina na Unicamp, uma na Urix, uma em Santa Maria, ou seja, o mundo está aberto. Eu acho que vale assim a gente começar a procurar, eu quero melhorar o meu currículo, então eu vou melhorar o meu currículo. Na próxima slide, um pouco das redes colaborativas, que eu julgo que talvez seja a parte mais importante para vocês, além de fazer o intercâmbio virtual, além de fazer projetos colaborativos, além de colocar na disciplina, digamos, bibliografia estrangeira, além de buscar, digamos, assistir vídeos, convidar professores para fazer palestra na tua sala de aula, é uma coisa muito fácil hoje. eu acho que uma das questões mais importantes são as redes colaborativas. A Laís levantou os grupos de pesquisas que existem na instituição. O que nós temos que fazer? Se já não existe, me desculpe, mas eu quero dizer assim, fortalecer essas redes e essas meta-redes. Quem fez um doutorado fora, ele tem um orientador fora, seja em São Paulo, seja em Belém, seja na UFPA, seja onde for, ele tem aquele orientador. Ele tem que manter a relação com o grupo de pesquisa do orientador. E isso, ele vai criando a sua própria rede. E, em criando a sua própria rede, ele vai colocando seus alunos de graduação, ele vai colocando bolsistas, ou seja, é essa, digamos, rede, é essa teia que vai fazer com que a instituição se internacionalize. e o que eu coloquei ali, algumas questões que eu julgo bem importantes para uma rede colaborativa, políticas institucionais de apoio. E eu vi que vocês têm essas políticas quando estava sendo citada. Capacitação de recursos humanos para internacionalização. É alguma coisa muito importante a capacitação de recursos humanos. Se eu tenho que saber, inclusive do pessoal técnico, educacional, como é que tu trata e como é que tu recebe muitas vezes um currículo do exterior para trabalhar esse currículo. É uma outra forma de preparação. É uma preparação muito intercultural. Aí, Linda, uma outra questão. A questão dessa que já vem amarrada com a capacitação dos recursos humanos, as competências interculturais. Isso é importante. Eu tenho que ter o respeito pela outra cultura. e a questão do diálogo, a questão do pensamento crítico e assim por diante. Esses grupos de pesquisas da instituição, eles são extremamente importantes para o processo de internacionalização. Agora, também, a perspectiva institucional, há que saber quais são as lideranças que nós podemos contar. Porque é um pouco do processo de contágio, né? E eu digo internacionalização é saída toda, né? mas é também possibilitar uma educação com qualidade, uma educação maior. E, finalmente, eu estamos projetando, eu escrevi esse livro com meus orientantes, que é o Guia para a Internacionalização Universitária, que no último link ali, ele é gratuito. Então, tem algumas colocações, algumas reflexões, e ele tem toda uma gratuidade que ela pode ser facilmente obtida, né? O que eu gostaria de dizer para vocês, eu agradeço muito, aí está o meu e-mail, e eu fico à disposição para a gente poder colaborar ao máximo que eu puder colaborar com vocês. Muito obrigada, então, a todos e a todas, e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigada, professora Marília. De fato, a senhora expôs muito claramente para a gente várias estratégias, várias possibilidades que nós temos aí de poder internacionalizar. Agora, nós vamos chegar para a parte de perguntas, e nós temos uma pergunta da professora Marcilene, e ela cita essa questão do currículo, né, dos certificados no exterior. Então, você poderia dar um exemplo sobre o que a senhora pensa sobre esse reconhecimento de certificados no exterior? Você acha que esses reconhecimentos, eles podem ser de alguma forma mais fáceis dentro da universidade, dentro do Brasil, ou eles têm alguma, digamos, alguns percalços no exterior ou dentro do Brasil? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Uma questão é o reconhecimento de um título, por exemplo, de mestrado ou doutorado realizado no exterior. Isto, nesse nível, existe uma legislação muito clara no Brasil, teve um processo, teve um momento que eu não identifico, se é no início desse século ou talvez um pouco antes, onde esse reconhecimento, ele era muito dificultado, mas, se nós pensarmos no sistema, e talvez as pessoas não estão preparadas quando entram num curso achando que aquele curso tem reconhecimento. Isso aí é a primeira, a primeira questão, então, vamos deixar assim, o sistema, vou retomar, o sistema, ele é nacional no Brasil, a pós-graduação, ela tem critérios muito claros, quem pode lecionar, quem não pode, tem toda uma caminhada de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, tem todo um reconhecimento na própria instituição. A instituição, ela é, ela tem que ser considerada de qualidade para que o diploma seja reconhecido no Brasil. O que eu quis dizer é que, infelizmente, há muitas instituições que não são reconhecidas no Brasil e que os indivíduos que não têm, digamos, essa noção desta área, o que é certo, o que não é, eles cursam todo um curso no exterior e quando querem entrar no mercado de trabalho brasileiro, aquele curso não tem a validade, digamos, carimbada por uma instituição, digamos, do Brasil. Então, talvez exista um processo muito forte, talvez um pouco inflexível, mas eu acho que é necessário que nós tenhamos, não só na graduação, como na pós-graduação, critérios claros. Que tipo de instituição é esta, que diploma que lhe confere, eu participei na parte da gradação por seis anos de uma comissão do INEP-MEC que respondia a recursos, vamos dizer, era a última instância de recursos, de notas de curso, de reconhecimento de curso e assim por diante. E ali, naqueles seis anos, a grande maioria são instituições muito sérias, mas também a outras instituições que usam de subterfúgios. A essas, muitas vezes, se impossibilita que continue abrindo vestibulares ou acesso, porque tu não pode realmente prejudicar o aluno, o aluno é o que tu tens que proteger, vamos dizer, e há critérios claros. Não sei se eu fui muito clara, mas eu vejo que o acesso vai continuar a se expandir, nós necessitamos expandir o acesso no Brasil ainda para a educação superior, nós ainda temos muito pouco acesso, há que se colocar, há que se propiciar mais vagas em cursos de educação superior. Perfeito, professora. Uma pergunta até de acordo com a pesquisa e também com a participação acadêmica dentro desse meio que a pandemia nos colocou, que é o meio virtual. embora muitas pesquisas tenham realmente ficado paradas, porque são presenciais mesmo, mas pela sua visão, quais foram essas evoluções nessas relações internacionais que a pandemia, não no sentido da doença em si, mas no sentido do virtual, possibilitou tanto no Brasil, como também na nossa região, na região amazônica? eu acho que a pandemia, claro, a questão sanitária é horrível, né, a perda, a doença em si, isso é muito triste e eu realmente, eu também me cuido muito, mas eu acho que ela veio no Brasil de uma forma muito forte e ela vai continuar. eu acho que nós temos que pensar numa pandemia intermitente, porque nada isso está tão claro, provavelmente o próximo semestre ele vai continuar na virtualidade. Bom, mas em termos de, digamos, de que a gente pode dizer de positivo para a educação superior? eu acho que a educação virtual estávamos há mais de 30 anos tentando discutir uma educação à distância, com muita dificuldade. O que que ocorre? Em duas semanas, esse ensino remoto e emergencial, ele entrou nas nossas instituições. Eu vejo isso com positivo. Posso dizer por um lado, não, mas isso traz precariedade de trabalho? Traz. Isso traz questões maiores, vamos dizer, de salário, de trabalho, de estresse, de doenças, eu mesmo estou tratando uma cervical, porque eu também sou muito teimosa, eu não ponho o computador no nível dos meus olhos, eu olho aqui para o computador, né? Mas, por outro lado, ela teve uma coisa que é positiva, inclusive para pesquisa. No momento que existe o ensino emergencial, e para mim a educação tem um foco muito forte na nossa responsabilidade com a formação do recurso humano, eu não cortei a minha ligação com o meu aluno, eu não abandonei esse meu aluno, e aquela imagem, assim, eu fui saindo, 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 e ele se perde. As taxas de evasão estão altíssimas. Então, o que eu vejo, cabe ao professor essa responsabilidade de buscar esse aluno e de não cortar essa, digamos, essa interação, porque educação é interação. Claro que eu não quero colocar isso nas costas do professor, eu quero que vocês me entendam. Eu acho que nós temos políticas nacionais que não foram realizadas, políticas institucionais, mas eu também vejo que o professor, ele tem, no ensino remoto emergencial, ele consegue fazer com que esse seu aluno, ele não se evada, até que nós possamos voltar um presencial. E eu ainda acho, pessoal, que na minha percepção, nós vamos trabalhar com híbrido, porque ele também trouxe coisas muito boas na própria região de vocês. Na minha região, eu dou exemplo, eu trabalho num curso de pedagogia. Pedagogia, as meninas, a grande maioria são meninas, elas se levantam. Os horários nossos são diferentes de vocês. Às cinco da manhã, saem, fazem a sua comida, elas vão para o seu trabalho, elas ficam até às seis da tarde, às seis da tarde, elas pegam um ônibus, um metrô, elas chegam na faculdade e ficam até às dez e meia. O que que tu vias antes? Esse ano, o que que eu vejo? Eu dou uma aula de educação e espaço não formais, que vai até às dez e trinta da noite. Anteriormente, dez horas, nove e meia, elas começavam, professora, o ônibus vai passar agora, eu tenho que sair, eu tenho que sair, eu tenho que sair. O que que eu vou dizer? Não sai? Não posso fazer isso. Hoje, eu consigo, eu consegui nesse momento, que elas, eles ficam até às dez e trinta, por quê? mas também teve uma política de emprestar computador, emprestar o, não sei como é que funciona, chips, tu entendeu? Auxílio emergencial, ou seja, são pessoas que necessitam desse apoio, mas que conseguiram, com esses outros apoios institucionais, se manter numa sala de aula. não é o ideal. Da pesquisa, vamos dizer assim, a coleta de dados, aí é uma questão para ser muito discutida, porque toda ela foi feita via Google Forms, via outras, via computador, via entrevistas por, por, Zoom, internet, Meet, isso funcionou perfeitamente. Agora, outras áreas do conhecimento que precisam de uma outra forma de laboratório, essas, provavelmente, ficaram prejudicadas. isso eu não tenho nem dúvida. A área das humanas não foi prejudicada em tão alto grau. Claro que tem a questão do estresse, pessoal. Eu posso dizer para vocês que nós temos muitos alunos que tiveram e que estão com problemas, alunos e professores, com problemas de estresse, com problemas de isolamento, a pessoa não consegue ficar fechada nas suas quatro paredes, não é do hábito do ser humano. Se é isso que eu posso dizer, Laís? Perfeito, professora. Nós temos mais uma pergunta da professora Andréa Rentes. Ela pergunta, professora, nos últimos anos, nas reuniões de meio termo da CAPES, muito tem se falado sobre a importância da internacionalização para os programas de pós-graduação. Devido às simetrias existentes entre os programas de pós-brasileiras, como a senhora visualiza essas cobranças e exigências da CAPES, principalmente para os cursos nota 3, que também é uma realidade da nossa instituição. Nós temos cursos de pós, nós temos até o momento 13, mas nós temos também essa questão da avaliação da CAPES que nossos cursos eles têm essa pontuação. Então, gostaria de saber, professora, a sua opinião, a sua visão sobre essas cobranças e exigências. Que pergunta difícil, não é? eu tenho grandes amigos na Federal de Belém do Pará, e sempre me falavam, não tem uma bolsa produtividade aqui no norte, agora já tem, o CAPESprint, parece que não tem nenhum para o norte, né? É um pouco daquela, é um pouco daquela pergunta que eu fiz, né? Como é que tu vai superar uma questão estrutural se tu não tem uma política diferenciada? Eu acho que é um pouco por aí, eu respondo a professora, né? Como é que tu vai fazer isso? Eu não trouxe dados, mas todos nós sabemos que a região sudeste, principalmente, é a que mais concentra cursos de pós, programas CAPESprint, como sempre foi, né? Mas é a mesma questão, agora eu não sei, eu não acompanho muito, mas eu sei que estava se prevendo ações afirmativas para os programas de pós, né? Acho que essa é uma das medidas que pode, que pode, digamos, minimizar, mas eu acho que, mas eu vejo como o projeto como um todo, assim, o sistema nacional, que se não houver políticas, digamos, diferenciadas, nós não superaremos essas grandes desigualdades, eu acredito nisso. Maravilha, professora, e para finalizarmos também esse momento de perguntas, nós temos aqui a pergunta do Jair, ele faz a seguinte pergunta, a educação à distância pode ser interpretada como uma ferramenta bastante produtiva ou apenas o que é possível para o momento e eu gostaria de pedir também a permissão para incluir um pouco mais a questão da educação na pós-graduação, nós temos também algumas disciplinas que podem ser dadas em módulos em que nós temos também essa possibilidade de flexibilizar um pouco algumas disciplinas, né? algumas atividades acadêmicas da pós-graduação, então, na sua opinião, professora, a educação à distância no nível da pós-graduação, ela poderia ter uma participação mais ativa, como você mesma citou, provavelmente um híbrido, mas que perpasse esse período realmente pandêmico que nós estamos vivendo, qual é a sua opinião? Nós estamos fazendo agora a seleção para o ano que vem, mestrado e doutorado, e uma coisa que nós tivemos que nos chamou muito a atenção, candidatos de diversas partes do país, isso é um indicador, por quê? E com vocês deve ocorrer o mesmo, se tu tens que pelo menos estar numa instituição para fazer os teus créditos iniciais, os teus 24 créditos, ou 36 créditos, se tu moras muito longe, tu tem questões, como é que vai ser o teu sustento, como é que tu vai alugar casa, como é que tu vai trazer uma família se tu tem família, como é que vai ser, tu vai ter licença do teu emprego? Muitas pessoas não têm conseguido fazer a pós por essa razão, e o que eu estou vendo então nesse processo seletivo, com esse número grande de alunos que não são da lei, e até eu comentei na entrevista, eu disse, vocês passarem, porque eu acho que o primeiro semestre do ano que vem vai ser online, pode ser que eu esteja enganada, mas nada indica que haverá uma volta e que a instituição terá condições de fazer com que tu tenha as medidas de sanitaristas dentro de uma sala de aula para um número muito grande de estudantes, né? E o que que eu vejo então? Eu tenho dito, se vocês puderem fazer a maioria, o máximo de disciplinas no próximo semestre, façam, porque isso vai te, digamos, vai te dar um, naquele peso das disciplinas, tu vai estar concluído, e depois talvez tu não precise ficar quatro anos vindo sempre, ainda mais com o desenvolvimento. Bom, para concluir, eu sou favorável ao ensino híbrido na pós-graduação, acho, inclusive, que há um maior preparo dos nossos estudantes, é uma maturidade maior do que a graduação. Claro que eu vejo que nós temos que ter políticas que possibilitem a esse meu aluno ele ter um celular, um iPhone com potência, que ele possa ter um computador com potência, né? E que, claro, vamos rezar para que essa internet não esteja caindo toda hora, né? Que ocorre muito, mas que isso vai, nesse primeiro momento, eu acho que ele vai dar chances de o maior, de pessoas que não teriam essa chance de fazer esse seu mestrado, esse seu doutorado no início. E outra coisa, também acho que os professores que têm grupo de pesquisas têm que ir para o online, fazer as suas reuniões online. E não é uma coisa tão difícil. Claro que ela te dá mais trabalho, ela te consome um pouco mais, mas o que eu quero dizer assim, eu sou sênior, eu tenho, na questão da geração, eu levo uma certa desvantagem em toda essa parafernália tecnológica, mas eu aprendi. Agora, os meus alunos, eles são muito ágeis nesse momento. Eles estão já numa outra, como eles costumam dizer, vibe, né? Estão numa outra vibe em termos de relações. Em relação à primeira pergunta, se a EAD, eu posso dizer para vocês, eu não sou professora de ensino à distância, eu nunca fui professora, eu não sou a pessoa mais indicada para responder para vocês. O que eu posso dizer é que esse ensino emergencial é o que nós estamos podendo fazer hoje. É aquele ensino que nós não estamos deixando o meu aluno embora. E eu acho que isso é de responsabilidade de professor. E o que eu queria dizer ainda, Laís, até para fechar um pouco a questão, eu posso ficar discutindo, mas eu gosto, eu quero colocar isso, que eu acho que é muito importante que nós pensemos. Eu tenho grupo de pesquisa na instituição? Tenho. Eu tenho intercâmbios e acordos assinados? Eu vi que vocês têm Lisboa, tem a Politécnica do Porto e outras que vocês citaram que eu agora não me lembro. Vamos colocar no cotidiano isso a funcionar. Acho que o escritório de relações internacionais tem uma função muito importante nesse momento, que vai além da mobilidade, porque a mobilidade a presencial, não sei como é que vai ser o semestre que vem. A própria Capes Print, ela não está largando as passagens, enquanto a instituição de lá não te disser, nós estamos aqui, pode mandar. É recente essa coisa. Foi aprovado, o programa aprovou, a instituição aprovou, está lá na Capes, está tudo aprovado, mas e a passagem? Só vai receber a passagem quando a instituição do exterior autorizar a pessoa a ir para a instituição. E agora, com o fechamento que está no lockdown, acho que na França, onde? Assim por diante. Eu acho que a gente vamos aproveitar, eu até conclamo vocês, vamos aproveitar, e eu não sou utópica, eu acredito, eu acredito que nós podemos fazer esse meu aluno fazer essa virtual exchange, essa virtualidade. E eu acho que também nós podemos, quem foi o meu orientador? Vamos lá fazer a rede de pesquisa com ele, o que ele está fazendo? Como é que estão os outros, meus colegas, que fizeram doutorado comigo? Como é que isso, eu consigo fazer isso, essa evolução dentro da minha instituição? É um pouco isso, eu acho que a gente tem que fazer, hoje, a internacionalização em casa, um mote muito forte para o processo de internacionalização. E não ficar esperando que nós voltemos a uma situação do passado que ela não vai voltar. E também não é um novo normal, porque eu não acredito em novo normal. Eu acho que houve uma visibilidade maior das mazelas, sem dúvida, mas que nós também podemos procurar saídas, e também não quero colocar o peso nas costas do professor, eu acho que é um processo que tem que ser mais coletivo, mas que a gente pode fazer com que esse meu aluno tenha uma formação de qualidade, fazer com que esse meu aluno eu não perca, ele não escape das mãos da universidade. É um pouco disso. Maravilha, professora, como sempre, eu agradeço realmente toda a sua explanação, toda a sua experiência que você compartilhou conosco hoje, ela é realmente de grande valia para a nossa instituição, para a nossa assessoria de relações internacionais também, e como nós estamos chegando no final da nossa live, eu gostaria até de renovar os meus agradecimentos a você, professora Marília, agradecer a Andresa, que também arduamente tem trabalhado conosco, agradecer em especial a Propit, a equipe da Propit, que também tem abraçado a internacionalização da Unipespa, tendo acolhido a assessoria de relações nacionais e internacionais para desenvolver esses trabalhos em conjunto, um agradecimento também especial a todos que nos assistiram, a todos que fizeram suas perguntas, que deixaram seus comentários, é de grande importância para nós também termos esse reconhecimento, essa visibilidade de vocês, e pontuando exatamente o que a professora Marília falou, não é uma responsabilidade de um, não é designar tarefas para ninguém, mas é dizer que todos nós somos essa equipe que vai internacionalizar a Unipespa na pós, posteriormente na graduação também, e assim nós vamos seguindo, com ou sem pandemia, o nosso trabalho continua, então eu gostaria de finalizar, e se de repente, professora, nós tivermos aí as nossas viagens permitidas, você tem agora o nosso convite de conhecer a nossa universidade, e também, dentro da segurança sanitária e tudo. Eu agradeço, então, realmente o convite, e na tua figura, né, Laís, eu agradeço esse convite, eu acho que cabe a mim discutir o processo de internacionalização, até porque, conceito que eu trago, é um conceito alternativo, mesmo nós temos um grupo de pesquisa com Newcastle, e mesmo lá, é considerado um conceito alternativo, a internacionalização em casa, eu me bato muito, nós temos todo um projeto na minha instituição, que eu estou hoje, de fazer essa internacionalização, de fazer a capacitação dos professores, porque ela parte, ela não vem de cima para baixo, ela parte, ela é construída, a internacionalização em casa, a partir da base de professores e alunos, e nós estamos aplicando. Num outro dia, eu posso conversar um pouco mais, como é que se faz esse movimento de pensar essa internacionalização em casa, ela é possível, ela não exige altos custos, o que ela exige? Ela exige um engajamento, de querer internacionalizar, eu quero internacionalizar com qualidade, eu quero fazer um curso com qualidade. E eu me disponho a fazer um outro dia, e agradeço muito, só lastimo que a gente não consegue ver as pessoas, isso é uma das coisas também que me deixa um pouco, falar para uma tela, que a gente não está vendo o olhar de um, o olhar de outro. Mas eu espero que eu tenha podido contribuir com vocês, pelo menos foi a minha intenção. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigada, professor, obrigada a todos mais uma vez, e nós encerramos a nossa transmissão, tenham todos um ótimo dia, até mais. Ok.